E aí, tudo bem? Eu sou o Fred Alecrim e este é mais um episódio do Varejo Cast. Boa noite, tudo bem? Bom, começando um pouquinho atrasado, né? Hoje estava programado para as 21h13, são 21h35 agora, mas estamos aqui. Vamos falar um pouquinho do nosso GPS aqui, nossa segunda-feira, toda segunda-feira. A partir das 21h13, né? Sempre que possível, vamos falar um pouquinho sobre gente, processos e sistemas. Até agora a gente teve uma. Olá, Kelly! Tudo bom, Kelly? Restaurante, buffet, tudo bom? Massa, vamos chegando aí. Grande Maurição, saudade, meu amigo, daquela Nova York. Que beleza, hein? Pô, saudade de você, viu, Maurício? Abração, irmão. Washington, Ana, Gerlândia, oinha! Tudo bom? Vamos chegando, vamos chegando. Vamos bater um papo aqui, nossos 30 minutinhos aí toda segunda-feira para falar sobre inovação, sobre vendas. Então, no primeiro GPS, eu falei sobre a evolução da venda por metro quadrado, né? Então, a gente começou lá de venda por metro quadrado para experiência por metro quadrado e terminamos com significado por metro quadrado. Hoje, o nosso tema é configuração de negócios conscientes. Então, se você tem a sua pergunta, manda aí a sua pergunta que eu terei o maior prazer de responder. Hoje, a nossa temática é a configuração de negócios conscientes. Configurando negócios conscientes. Então, essa aí é a nossa temática do GPS de hoje, porque é muito importante que a consciência dos negócios seja implementada de uma forma bacana. Negócio consciente é melhor para as pessoas e é melhor para o mundo. E cada vez mais a gente está percebendo que negócios melhores para as pessoas e para o mundo ganham mais, lucram mais. Eu acabei de participar de um super evento com a turma querida, o Prosper Experience, uma jornada global de negócios conscientes. E foi dito e mostrado muito isso, muitos dados, consumidor mais consciente, procurando marcas com sistema D, com sistema B, empresas que vão além do lucro, né? Empresas que se preocupam com as pessoas e com o planeta. Então, isso é muito importante. E aí, onde é que começa esse papo de configurar negócios conscientes, né? Claro que existem metodologias e certificações como a do sistema B. O que eu vou trazer aqui é muito mais uma configuração do negócio por dentro para que você comece a desenvolver uma cultura consciente no seu negócio. Então, vamos lá. Primeiro ponto para isso é você pensar onde é que tudo isso começa. E tudo isso aqui começa aqui. No sonho. O sonho é a visão de futuro. Então, qual a visão de futuro que você tem ou que você quer construir a partir do seu negócio? Certo? Então, negócios conscientes têm uma visão clara do mundo que eles querem construir. Então, você imagina. A gente fala muito de ficção científica e aí o pessoal pensa na ficção científica, constrói e daqui a pouco a ficção científica vem para a realidade. O Yunus, ele já falava que a gente tem que pensar também na ficção social, que é o mundo que a gente quer ver e a partir daí começar a construir esse mundo. E eu acredito demais que as empresas são um meio muito forte de construir esse mundo melhor. Os negócios são um meio muito forte de construir esse mundo melhor. E onde é que começa isso? No sonho. Vou dar um exemplo de um negócio consciente bacana. Não sei se você já ouviu falar, mas tem uma empresa nos Estados Unidos chamada Greystone Bakery. E a Greystone Bakery, ela já nasce com o sonho de dar vida digna a pessoas que estão em situação de vulnerabilidade e que são marginalizadas pela maioria das empresas, dos negócios. Então, pessoas que passaram, foram presas, ex-detentos, pessoas que tiveram problema com drogas, moradores de rua. Então, a Greystone Bakery, ela tem um processo de seleção para realizar esse sonho. Ela fala sobre... Para realizar esse sonho... Gente, tem aqui perguntas e comentários, só que como esse slide está branco, então está sem muito contraste. Então, se vocês puderem fazer as perguntas de vocês naquela interrogaçãozinha que você tem aí, aí eu trago para a tela, fica melhor, tá bom? Então, a Greystone Bakery, ela tem um processo de recrutamento que eles chamam de Open Hiring, que é recrutamento aberto. Então, ele diz o seguinte, você quer trabalhar, venha. Eu não vou fazer perguntas sobre o seu passado. Eu quero saber para onde você quer ir, não de onde você veio. E aí, eles contratam as pessoas. Eles nunca tiveram problema com nenhuma contratação. Olha que interessante. Mas de onde vem esse modelo de contratação? Do sonho. Do sonho de dar vida digna às pessoas, do sonho de inclusão, de negócios mais inclusivos. Então, a partir daí, ele desenvolve isso. Então, qual o sonho ou qual a visão de futuro que você quer construir a partir do seu negócio? Por exemplo, eu compartilhei a semana toda essas postagens de configuração de negócios conscientes. E eu botei lá o sonho da Ualgo Mais, que sempre fica aqui claro para mim, para sempre eu estar sendo inspirado por aquilo. Então, negócios e profissionais melhores. Então, meu sonho é ver empresas que sejam melhores para as pessoas que trabalham lá e para o mundo. Então, eu imagino que o mundo, para mim, seria bom assim. Onde negócios sejam melhores para os seus funcionários e para o mundo. Percebe? Qual o sonho do seu negócio? Qual a visão de futuro do seu negócio? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o propósito. Que é a intenção por trás do seu negócio. Meu amigo Victor Iguidal fala que razão social não deveria ser o nome da empresa. Deveria ser a razão dela existir com a sociedade. O contrato social é o seu contrato para realizar a sua intenção. Ou seja, a sua razão de existir. Então, qual é o propósito do seu negócio? Imagina que o seu negócio existir para que intenção? Quanto mais nobre o propósito, mais conectado você está com a consciência de produzir um mundo melhor, de ter um mundo melhor. E quanto mais o propósito está claro, mais conexão você vai ter com pessoas que acreditam no que você acredita. E comunicar o propósito é muito importante. Então, para mim, por exemplo, na Ualgo Mais, o propósito do negócio é fortalecer o legado dos negócios. Esse é o propósito da Ualgo Mais, fortalecer o propósito dos negócios, o legado dos negócios. Então, imagina aí. Eu fico pensando, tudo o que eu vou fazer, se eu estou com isso, fortalecendo o legado dos negócios. Ou seja, fazer com que os negócios deixem nas pessoas coisas boas, positivas. Esse é o segundo elemento. O terceiro elemento é a missão. Sonho, visão de futuro. Propósito e intenção. Missão. O como você vai realizar o seu propósito. Certo? É o como. Por exemplo, eu realizo o meu propósito através de palestras, livros, workshops, treinamentos. Ou seja, através de uma educação que eleve a consciência do empreendedor, dos profissionais, para que eles sejam melhores para o mundo. E assim fortaleçam o seu legado. Percebe? Então, a missão é o como. O como você manifesta o seu propósito. O quarto elemento é a causa. Que são as bandeiras que você defende. No meu caso, no Algo Mais, eu tenho três causas, três bandeiras que eu defendo. Inclusão, educação e empreendedorismo. Quais são as causas que o seu negócio defende? Quais são as bandeiras que você defende? O próximo elemento da configuração dos negócios conscientes são os valores. Aqueles comportamentos, aqueles hábitos que você valoriza. Por exemplo, eu tenho aqui um, dois, três, quatro, cinco valores que são fortes, não Algo Mais. Inclusão, respeito, equilíbrio, efetividade e evolução. Esses valores são aqueles pontos que a gente não abre mão e que a gente tem que praticar todos os dias. Quais são os valores do seu negócio? O último elemento da configuração dos negócios conscientes é o legado. Ou seja, o que o seu negócio está deixando no mundo. E aí, o legado aqui no Algo Mais é negócios melhores no mundo e para o mundo. Esse é o legado que eu quero deixar através do Algo Mais, educação corporativa. Negócios melhores no mundo e para o mundo. Qual o legado que você quer deixar nas pessoas e no mundo, através do seu negócio? Então, a configuração de negócios conscientes começa com a visão de futuro. Que futuro você quer construir através do seu negócio? O segundo elemento é o propósito, a intenção por trás da ação. A razão de existir do seu negócio. O terceiro elemento é a missão. Como você vai realizar o seu propósito? Fazendo o quê? O quarto elemento são as causas que você defende, as bandeiras. O quinto elemento são os valores, que é o alicerce que molda, que orienta, que direciona os comportamentos, os hábitos. O que você não abre mão no seu negócio. E o último elemento é o legado. É o que o seu negócio vai deixar nas pessoas e no mundo. Então, pensa nisso. Porque esse é um bom começo para que o seu negócio seja mais consciente, seja melhor para as pessoas e melhor para o mundo. Sendo melhor para as pessoas e para o mundo, você vai ser mais atrativo para contratar mais e melhores pessoas. E você vai ser também atrativo para ter mais e melhores clientes. Logo, mais e melhores resultados. Fundamental isso. Então, reconfigure o seu GPS pensando na consciência dos negócios. Pense aí, esse nosso papo hoje. Qual o aprendizado? Segundo, o que muda no seu negócio a partir desses elementos que a gente conversou aqui? E como implementar esses elementos? Super importante. E aí, perguntas, pessoal? O grande lance é... Estamos aqui para configurar negócios conscientes. Afinal de contas, para mim, esse é um dos maiores legados. Negócios mais conscientes são melhores no mundo. Melhores para o mundo. Você conhece negócios assim? O seu negócio já é assim? Compartilha aqui. Compartilha aqui comigo. Importantíssimo. Você tem o sonho, a visão clara do seu negócio? Qual a visão de futuro do seu negócio? Não é o que o seu negócio quer se transformar ou o que ele quer ser. É o mundo que ele quer transformar. Que tipo de mundo você quer construir através do seu negócio? Segundo o propósito, qual a intenção? Qual a intenção por trás do seu negócio? Terceiro, como você vai manifestar esse propósito? Quatro, que causas você defende? Quinto, quais são os valores que vão alicerçar tudo isso? E sexto, qual o legado? O que é que você vai deixar no mundo e nas pessoas? Por que isso é importante, gente? Porque toda hora que você for tomar uma decisão, essa configuração serve como direcionamento. Serve como orientação. Você vai inovar. Você vai implementar. Você vai contratar alguém. Você vai pensar, essa pessoa vai me ajudar nesse propósito. Essa pessoa vai me ajudar na realização desse sonho. Se eu vou implementar uma inovação, essa inovação está de acordo? Ela fere algum dos nossos valores? Então, antes de agir, você já tem ali um bom crivo para tomada de decisão. Por isso que é tão importante ter isso clarificado, escrito e divulgado. Ah, legal. Em pele e moda feminina. Tem uma loja de lingerie. Meu propósito é fazer as mulheres se amar como elas são. Com todo o conforto. Que massa. Lindo o propósito. Lindo o propósito. Parabéns. Fazer com que as mulheres se amem do jeito que elas são. E com todo o conforto. Perfeito. Adorei o propósito. Que bacana. Então, se a gente pega aí o exemplo da em pele e moda feminina. Toda decisão que eles forem tomar, vão pensar. Isso vai ao encontro ou de encontro com o nosso propósito? De fazer com que as mulheres se amem como elas são. E com conforto. Então, se eu vou lançar um produto. Ele permite com que a mulher se ame do jeito que ela é. Ou seja, esse produto é inclusivo. Ou ela exclui alguém. É confortável? Percebe? Então, se não for. Está decidido que o produto não vai ser lançado. Como também uma comunicação no Instagram. Essa comunicação no Instagram, ela é inclusiva? Ela dá essa sensação de conforto? Valeu, Odisson. Obrigado. Então, isso vai ajudando a gente a tomar. Quanto mais claro, mais claro fica. O que eu digo não e o que eu digo sim. Então, muito obrigado, Empele, pela divulgação. E parabéns pelo lindo propósito. Muito, 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 muito bacana. De verdade. Então, muitas vezes a ausência de propósito faz com que a gente tome decisões que depois podem atrapalhar. Exatamente porque eu não sei qual é a intenção. Então, eu não sei se aquilo vai ao encontro ou se choca com o propósito, com a intenção. Então, é muito importante. Uma postagem no Instagram, um produto novo, um texto, um mailing. Tudo que você postar, você tem que passar pelo crivo dos valores, da causa. Por exemplo, quando eu vou me envolver com qualquer projeto social, eu procuro me envolver com projetos sociais que estão dentro das três causas que eu defendo. Empreendedorismo, educação e inclusão. Você vê como você simplifica e aí você vive de acordo com o que você definiu de configuração da consciência do seu negócio. É muito importante. Por que que é configuração de negócios conscientes? Porque negócios conscientes tem líderes conscientes. E aí você tem que estar consciente. Caramba, pra onde que eu quero ir com esse negócio, né? Qual é o sonho? Será que se eu fizer isso, isso vai me deixar mais perto desse sonho ou isso tá me levando pro outro lado? Então, parar de tomar decisões inconscientes, né? Eu saber, eu ser direcionado. Então, antes de tomar decisão, eu dou uma olhadinha. Oi, Tânia. Obrigado, obrigado. Que bom, fico muito feliz. Obrigado pelo feedback, viu? Pelo apoio, pelo carinho. Então, o segundo ponto é, poxa, se a gente fizer isso, isso vai ajudar a realizar o nosso propósito? Terceira, isso tá dentro da nossa missão, que é o como? Quatro, isso de alguma forma nos ajuda a abraçar as causas que a gente definiu? Cinco, tá dentro dos nossos valores? E seis, fortalece o nosso legado? Oi, tava no revide, tava, pô, sessão dupla hoje? Massa. Então, não deixa de configurar seu GPS. Mais uma vez, por que GPS? Porque agora não é mais mapa. É GPS porque o mundo muda tão rápido que não dá pra fazer um mapa pra dez anos, porque daqui a dez anos a gente não sabe nem o que vai acontecer. Então, o GPS é pra onde eu tenho que ir essa semana. Aonde eu devo investir tempo, energia e dinheiro. E o GPS também é gente, pessoas, que é o que eu preciso também pra ter um negócio melhor. Processos, os melhores processos, mais simples, mais eficientes. E sistemas. O que é que eu preciso usar de sistemas, de tecnologia, de software, para ajudar a realizar, manifestar o meu propósito, tá? Então, é fundamental, cada elemento desse compõe a configuração de negócios conscientes que nos fazem, por ser mais consciente, tomar decisões conscientes. E aí, seguir aquilo que a gente definiu. Então, é fundamental, clarificar o seu propósito. Ter claro a sua visão de futuro. Definir a sua missão, que é o como você vai manifestar o seu propósito. Você ter muito claro os valores, aquilo que você não abre mão em termos de caráter, comportamentos, hábitos. E claro, se tudo que você faz, colabora com o seu legado e se abraça às causas que você decidiu. Tá bom? Então, é isso, moçada, por hoje. Desculpa ter começado mais tarde. E às 21h13 da segunda-feira que vem, estaremos aqui de volta. Mister Algo Bom. O propósito da mulher se amar, se dar conforto, deve incluir em seus modelos. Os meus calcinhos devem ser com matéria-prima que façam a pele respirar. Certo, muito bacana. Zé Lucena, meu amigo, presidente, grande abraço. Show todos esses ensinamentos, obrigado. Que honra, moçada. Bom, se tiver alguma pergunta, é só falar. Se eu souber, eu respondo, tá? Mas é muito importante essa configuração dos negócios conscientes e você, com esse bate-papo rápido aí, fazer a reconfiguração do seu GPS, tá? O aprendizado de hoje, o que é que muda e o que é que você vai implementar. Então, se você já tem aí o seu propósito, os seus valores, a sua visão de futuro, as suas causas bem definidas, porque a sua comunicação precisa refletir tudo isso. Isso é integridade, isso é congruência. Então, é muito importante. Então, a ausência desses elementos fazem com que o líder e o negócio sejam inconscientes. Então, você tomou uma decisão que te ajuda, mas ali foi sorte, porque você não tá direcionado pela visão de futuro, você não tá com a intenção do propósito muito claro. E aí, se der errado, azar. Se deu certo, sorte. Na hora que tá claro esses elementos e você se pauta por eles pra tomada de decisão, então cada passo é um passo adiante na construção da visão de futuro, na manifestação do seu propósito, nas causas que você abraça e você sabe se aquilo está de acordo ou não com seus valores, tá? Tão importantíssimo. Cuidem da configuração do seu negócio, hajam já, amanhã, em busca disso, porque essa configuração, ela é simples esses passos, mas não é fácil de fazer não, tá? Primeiro porque tem que vir daqui, mas tem que vir do coração também, tá? As duas coisas aqui são fundamentais pra construir. E claro, tem que vir da alma, tem que ser verdade, não adianta escrever qualquer coisa como se fosse o propósito, né? Por isso que é uma viagem pra dentro, pra você encontrar isso antes de mais nada. Como o Jomaeda fala, né? O espelho é a única janela da sua casa que não mostra o lado de fora. E pra gente ser consciente, a gente precisa olhar muito pra dentro, pra construir tudo isso. Qual é a essência do seu negócio? Por que que ele existe? Por que que ele é importante pras pessoas? Por que que ele faz bem pro mundo? Se ele deixasse de existir, as pessoas sentiriam falta? Por que as pessoas sentiriam falta? Tudo isso é muito importante. E aí, na hora que você clarifica isso, você entende a verdadeira razão social, você faz um contrato social com a sociedade, né? De servir, de manifestar diariamente aquele propósito de maneira verdadeira. Então, por isso que é tão importante clarificar. E outra coisa interessante, quando você tem esses elementos da configuração e você tá mais consciente como líder, você sabe quem são os parceiros que podem ajudar, quem são os parceiros que não podem ajudar, quem são as pessoas que você pode contratar pra ajudar, quem não tem o perfil para isso. Ou seja, tudo fica mais claro. As decisões ficam mais simples nesse ponto de vista. Tudo que te leva pra construir a visão de futuro, pra manifestar o teu propósito, que está de acordo com os seus valores, que te ajuda a abraçar as suas causas, né? É sim, né? E não, é não, tá? Então, é muito, muito, muito importante. Obrigado, Mr. Algo Bom, pelo carinho. Obrigado, Servicom, Auditoria. Valeu. Muito, muito bacana. Legal. Valeu. Valeu. Carlos Irapuan. Valeu, valeu. Luiz França Oficial, meu brother. Meu guru, olha aí, ó. Sigam L. França Oficial. Esse cara que entrou aqui agora é um querido. O cara sabe tudo de liderança. Liderar com coração, viu? Siga esse cara aí. Luiz França Oficial. Chega uma queda, minha querida. Rapaz, essa live aqui já tava boa. Aí vai chegando uma turma aí, eu fico todo sem jeito. Então, resumindo, pra gente encerrar, que é nossos 30 minutinhos de toda segunda-feira. Sonho, visão de futuro. O que é que você quer construir através do seu negócio? Propósito, a intenção do seu por trás do negócio. A intenção por trás da ação de montar o negócio. A razão dele existir. Missão, como você vai manifestar o seu propósito? Como você vai fazer o propósito se tornar realidade? Rapaz. Olha o que aconteceu. Eu tinha botado o tempo de uso, né? Pra parar o uso de rede social às 22 horas. Aí, pum, parou tudo aqui. Até eu descobrir o que foi. Então, foi só isso que aconteceu. Sheila! 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 Então, só concluindo, né, moçada? Então, sonho, visão. Eu tava aqui em missão, né? E aí, a causa são as bandeiras que você defende. Os valores, né, que vão alicerçar aí todos os comportamentos. O legado, o que é que você vai deixar nas pessoas através do seu negócio. E assim, você reconfigura o seu GPS. E dá os primeiros passos pra tornar o seu negócio mais consciente. Tá bom? É isso. Pô, França, ficaram aqui começando, né? É bacana, amigo. Obrigado. Sheila, querida, beijo. Valeu, moçada. Agora eu vou encerrar mesmo, viu? Beijo. Beijo a todo mundo aí. E até segunda-feira que vem. Valeu. Muito obrigado pela sua companhia em mais um episódio do Varejo Cast. E até a próxima. E aí, eu vou encerrar mesmo. E aí, eu vou encerrar mesmo. Obrigado.